Bom, como presidente da Comissão Especial de Zonamento, nós percebemos a necessidade de antecipadamente as audiências e seminários passarmos pelos municípios que compõem a região de planejamento, no caso específico de Juara, a região de planejamento 11, para esclarecermos dúvidas e interpretações erróneas e erradas sobre o zoneamento, para que a gente possa estar explicando quanto à forma que foi elaborado o zoneamento, a metodologia da audiência e do seminário, a posição do presidente da Comissão Especial de Zonamento, a posição da Assembleia, o que nós estamos definindo junto ao Governo do Estado e ao Ministério do Meio Ambiente no que diz respeito ao zoneamento. Enfim, é um bate-papo para esclarecimentos, para tirar dúvidas, para ouvir opinião, críticas, sugestões, de tal forma que a gente possa facilitar o trabalho da audiência e do seminário. E qual será a agenda, deputado? Fala para a gente, onde é que o senhor vai estar nesses dias 25 e 26? Bom, isso nós já definimos, já entramos em contato com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças dos segmentos da sociedade civil organizada, do setor produtivo, enfim, movimentos sociais. E nós estaremos em Itabaporã, no dia 25, segunda-feira, às 9h da manhã, na Câmara. Em Novo Horizonte, também no dia 25, na segunda, às 14h, na Câmara Municipal. Em Porto dos Gaúchos, dia 25, segunda-feira, às 19h30, na Câmara Municipal. O senhor tem dado declarações à imprensa dizendo que um dos principais objetivos desses encontros preparatórios é combater a venda de ilusões. O que isso significa? Bom, há pessoas desinformadas ou com maldade, pessoas desinteressadas ou que não querem, me parece, que o zoneamento efetivamente aconteça, que estão pregando propostas, criando dúvidas e vendendo coisas que não são efetivamente aquilo que vai acontecer no zoneamento. Então, nós estamos também antecipando essas pessoas ou, pelo menos, com essas reuniões, fazendo aí, digamos, uma frente para que evite isso, para que essas ilusões, essas dúvidas, essa expectativa falsa não chegue até a audiência, até o seminário. Então, é isso que tem nos preocupados, não só a mim, mas ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Riva, que está muito preocupado com isso, e toda a comissão do zoneamento. Por isso, também, que nós estamos indo na frente, digamos assim, da realização do seminário e da audiência, para que a gente possa esclarecer, debater, não criar aí expectativas falsas, não criar interpretações de tal forma que tumultui o seminário e a audiência. Enfim, esse é o combate principal que nós estamos fazendo. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, convidar a população para essas reuniões? Bom, eu quero, efetivamente, aproveitando o espaço que essa emissora me dá, de reforçar esse convite a toda a sociedade, tanto de Tabaporã, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos e Juara, para que se faça um presente, porque é uma reunião preparatória, onde terão oportunidade, como eu frisei, de dialogar, de debater, de perguntar, de tirar dúvida, de sugerir, de criticar. Então, eu peço, não só as lideranças do segmento da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, setor produtivo, poder constituído, prefeito, vereador, câmaras, através dos seus vereadores, mas toda a sociedade está convidada. Não esqueça, portanto, Tabaporã, segunda-feira, dia 25, às 9, Novo Horizonte, também, nesse dia, às 14, Porto dos Gaúchos, às 19h30, na segunda-feira, dia 25, e Juara, às 9h da manhã, na terça-feira, todas nas câmaras municipais dos referidos municípios. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos e fiquem com Deus. Eu estive conversando com o deputado Dilceu Dal Bosco, presidente da Comissão Especial do Zaneamento. Larissa Reinhart, de Sinop, para a Rádio Difusora de Juara.